Olá, meninas lindas e meninos também! Em um dos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre o improviso e hoje eu quero continuar esse assunto do improviso porque eu acho que tem algo muito delicado que eu queria falar, sabe? O improviso faz parte da cultura oriental, ele faz parte da dança oriental, ele faz parte da música oriental, faz, faz sim. É algo que é da filosofia oriental, a questão do improvisar é a tradição oral, onde as músicas, as danças, as histórias, os contos são todos passados por tradição oral e aí vira aquela coisa, né? Cada um vai contando do seu jeito, né? Só que olha só, cada um vai contando do seu jeito, tá? Ninguém está elaborando algo em cima de algo desconhecido, entende isso? A diferença? Então, o que eu quero dizer, gente? É muito legal o improviso na dança oriental, mas desde que você conheça a música, tá? Eu sou muito contra e foi um dos motivos aí que eu não quis mais participar de certos eventos dançar improvisado com música que você não conhece ou que você não gosta, né? Ninguém é obrigado a gostar de todas as músicas e ninguém é obrigado a ficar correndo atrás da música no meio do show. Eu não me sinto bem fazendo isso, tá? E eu acho assim, de verdade, gente, assim, de verdade mesmo, eu acho um desrespeito com uma bailarina isso. Colocar uma música que ela não conhece pra ela ficar correndo atrás como se fosse uma gincana, né? Eu não concordo com isso, eu não acho isso legal, não acho isso interessante, eu acho que é válido como estudo fazer isso, sim, é muito válido você colocar músicas desconhecidas pra você improvisar como estudo, mas não como show. Porque eu acho que show a gente tem que ter um respeito com o público, né? O público foi lá te assistir, ele quer ver o seu melhor, ele não quer ver você correndo atrás da música, ele não quer ver você perdida num momento da música que você não sabia, ele não quer ver você finalizando fora do tempo, tá? E quando isso acontece, gente, eu acho que tem que ser muito bem colocado, né? Que é o improviso de música desconhecida, tá? Antes. Mas mesmo assim, eu não acho que é legal isso, sei lá, eu tô falando aqui do meu coração agora. Não vejo isso com bons olhos e não vejo isso acontecer num lugar do mundo, tá? Não é uma coisa que acontece aí em lugar nenhum do mundo, porque eu acho que não é profissional. É inerente a nossa profissão, gente, estudar a música que a gente vai dançar, seja improvisando, seja coreografando. É inerente da nossa profissão conhecer as músicas que a gente dança, ter um repertório de música pra dançar. Então aí eu vou lá dançar uma música desconhecida? Não sei se é legal isso. A não ser que seja uma proposta, né? Ou seja, por exemplo, uma taxinha no meio do show, né? Ou você fez o show lá, bonito, mostrou a sua dança, não sei o quê. E aí depois, no fim do show, aquele momento, vamos improvisar, os músicos começam a tocar, coisas improvisadas também. Você improvisando junto, aí a galera já tá batendo palma. É outra vibe, né? Já tá numa outra energia o show. Mas quando é show, dançar, correr atrás da música, no meio de uma apresentação, ai gente, na bomba. Não acho isso profissional, tá bom? E você? Você concorda comigo, gente? Vocês têm liberdade total de discordar, acho que ninguém precisa estar de acordo com isso. Mas eu gostaria de saber o que você acha disso, tá bom? Beijo! Até mais! Tchau!